Bom dia, amados! Nossa reflexão de hoje se baseia na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Esta é uma das pequenas cartas pastorais de Paulo. Ela contém tão somente quatro capítulos, contudo é recheada de gratidão e alegria. Aliás, esta carta tem sido mesmo conhecida como a Carta da Alegria. Por outro lado, ainda que Paulo insista no tema da alegria, recomenda veementemente como faz, por exemplo, no capítulo 4, verso 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ainda assim, o tema central dessa carta, Paulo o expressa no capítulo 1, verso 27. O mais importante é que vocês vivam em uma comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo Jesus. Ou seja, somente vivam dignamente como cidadãos do Evangelho do Reino de Deus. Então, segue Paulo, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas no Evangelho. Assim, no capítulo 3, Paulo reúne esses dois temas centrais da sua carta, Alegria e uma vida centrada no Evangelho de Cristo. Diz ele no verso 1, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês, diz ele. Sem sombra de dúvida, a alegria é uma das marcas da vida cristã. Uma vida liberta da escravidão, do pecado e da morte. Uma vida vivida sob a preciosa graça e o cuidado de Deus. E fica claro aqui, a verdadeira fonte dessa alegria é o próprio Senhor, independentemente das circunstâncias. Ou seja, não é uma alegria circunstancialmente determinada. Ela não depende de nada, depende do Senhor. A ação salvífica de Deus sempre é a fonte geradora de muita alegria. Quando o anjo anuncia, por exemplo, para Zacarias, o velho Zacarias, o nascimento do seu filho, João Batista, que seria a porta-voz da Boa Nova, do Evangelho, que aponta para Jesus, para a vinda do Messias e Salvador prometido por Deus, o anjo diz para ele, falando do menino que iria nascer, ele será motivo de prazer e de grande alegria para você e para muitos. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O mesmo se deu com o anúncio a Maria do nascimento do próprio Messias. Gabriel, o anjo que lhe aparece, diz, Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor é com você. E depois de ter concebido pelo Espírito Santo, Maria, ao visitar a sua parente Isabel, igualmente grávida, então, já de João Batista, esta diz para Maria, a Isabel, em alta voz Isabel exclama isso, você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho eu o grande privilégio, a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a sua saudação, Maria, o bebê em meu ventre se agitou de alegria, você é abençoada e feliz, pois creu no que o Senhor disse que faria. E Maria respondeu, Minha alma exalta ao Senhor, como o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nunca é demais lembrar-nos de que nossa verdadeira alegria está no Senhor, provém dele somente. Já o salmista nos convoca a alegria dizendo, Salmo 68, verso 3, seguinte, que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria, cantem louvores a Deus e a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. A alegria de Paulo, a qual ele deseja ver na vida da igreja do Senhor, na vida de cada um de nós, não depende de nenhuma circunstância favorável, nem mesmo religiosa que seja. Vamos chamar assim. Pensava, diz ele no verso 7, que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Aqui está o segredo da alegria de Paulo e também da nossa alegria, da tua e da minha. Amém.